Oh, você, a diva é que eu quero falecer! Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas! Candidato à presidência do Vasco reaparece após alguns dias um pouco sumido. Estão lembrados de Eraso? Ele deu algumas declarações bem polêmicas. E Messias, segundo as informações, o Vasco está realmente interessado no jogador. Vamos que vamos! Conheceu o nosso canal agora? Já chega aí se inscrevendo. Aperta nesse botão vermelho de se inscrever, ativa o sininho de notificações e deixa aquele like, queridos. O like ajuda muito o nosso canal, hein? Não esqueça também, compartilha! Estamos chegando a 38 e queremos chegar a 40 mil vascaínos com a ajuda de vocês, hein? 40 mil é logo ali! Compartilhou? Meu, muito obrigado! Queridos, Zagueiro Messias, que atua no futebol português, seu contrato encerrando no dia 30 de junho. O time de Portugal ainda não fez aquela... ele tem o direito de compra, mas não se pronunciou ainda. E o seu representante esteve confirmando para o nosso amigo Detetive Vascaíno, que sempre tem notícias corretas e verídicas do Vasco, tá? Ele confirmou, sim, que o Mazuco procurou ele para saber a situação de Messias. Até que, enfim, o Mazuco começa ali a mostrar serviço e já procurou realmente. Mas, por ora, não sabe ali, não tem uma resposta, tá? E vale lembrar que hoje o Vasco quer equacionar as questões salariais, porque amanhã são quatro meses. Mas, o Mazuco procurou, sim, para saber a situação do Messias. Messias que cairia como uma luva do lado direito do gigante da colina. Um salve para a Nazir de Almeida lá em Palmas, no Tocantins. Tocantins é Vasco, tamo junto! Levem-se ano, queridos, levem-se ano após alguns dias aí, um pouco sumido das redes sociais. Segundo ele, estava chateado com o ocorrido, com aquela questão de anunciar ou não. Segundo ele, foram muitas coisas que o magoaram muito, mas ele está preparado para isso. Ele falou que não desistiu das contratações. É por isso que eu até coloquei a capa desse vídeo para estar explicando para vocês o que o Levem disse na live há pouco tempo, né? Que ele esteve participando do Top 5 Vascaínos. E ele esteve falando na live da seguinte questão. Havia todo o contrato ali pronto, tá? Mas de última hora, os representantes do jogador que ele queria assinar, que muitos especulam, sei aí a Atchurri, mas ele não afirmou hora nenhuma quem é. E havia algumas clausas ali que haviam mudado. E ele foi, não concordou e voltou esse contrato para a mão dos agentes, né? Dos representantes do jogador. E esses representantes concordaram e eles ali, segundo o Levem-se ano, iriam assinar. Mas faltou o papel na casa do jogador. O Levem-se ano falou que ficou até chateado com alguns amigos porque vazaram essa notícia, mas não foi com ele. Faltou lá na casa do jogador. Ele estava próximo a assinar. Então estava tudo certo, mas não assinou. E segundo ele, a família também com medo, pouco de medo de vir morar no país, tá? Por questões de segurança pública, tá? E falta ainda algumas coisas para convencer e trazer o jogador, uma vez que o Levem-se ano mesmo colocou, né? O próprio patrimônio de 15 milhões de reais em jogo ali nessa negociação, segundo o Levem-se ano. Segundo o próprio também, ele quer que o Vasco alcance e tenha projetos os mais audaciosos possíveis para usar o nome do Vasco da Gama. Gostaria de vocês estarem participando aí, né, queridos? O que vocês acham desse pensamento do Levem? Como que vocês veem essa campanha? E no próprio Levem, o Vasco deve pensar muito grande. Temos que ter projetos audaciosos e levar sempre o nome do Vasco acima. Gostaria de vocês estarem comentando o que vocês acham dessa campanha, como deve ser feita, está sendo feita da melhor forma, vocês querem e qual reforço vocês gostariam para 2021. Nós estamos aguardando ali maiores informações. Queridos, Levem segue fazendo sua campanha política, assim como os outros também estão fazendo. Nós estamos ali no aguardo do lançamento, quem sabe, do candidato a sempre Vasco, que ainda não foi anunciado. Nós estamos esperando, se confirma mesmo, o Júlio Branche, para também sabermos mais propostas para serem ali lançadas na campanha à presidência do Vasco. Um salve para o nosso amigo Luiz Eduardo, lá na Bahia. Tamo junto! Estão lembrados de Eraso? Aquele zagueiro que passou pelo Vasco, canhoto, alto, né? Ele mesmo esteve dando uma declaração muito polêmica, porque na época ele estava no Vasco, muitos não o queriam lá. Eu acho que o maior erro foi até ter contratado ele. Não precisava ter trazido ele, deixava ele ir para outro clube, ser feliz em outro clube. E não no Vasco, né? Nada contra o Eraso, mas o Eraso esteve dizendo as seguintes palavras, abre aspas. Por não estar registrado, eu não poderia entrar em campo. Em casos como esse, você não pode acusar o atleta de render pouco nos treinamentos, mas sim de competência de quem comanda. Pois eu só esperava uma resposta final de quem escreve os jogadores, ou seja, acusando a diretoria de ser incompetente, porque ele não rendia nos treinamentos, por isso ele não estava inscrito. Ou seja, Eraso, não era só nos treinamentos, né, cara? A torcida também, você como jogador ali do Vasco nunca encaixou na posição ali e a torcida também não acreditava muito em você. E você hoje, né, nessa entrevista aí que você esteve participando, jogou aí no ventilador e incompetência. Nós sabemos, com todo respeito a você e competência mesmo, não poderia ter trazido o Eraso, sendo que não tinha vaga para ele. Poderia ter tentado um outro zagueiro para se titular de forma verdadeira e trazer segurança às águas dos gigantes da colina. Tenham todos uma excelente noite. Fiquem com Deus. Valeu!